Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós temos um vídeo mega especial, um assunto que eu gosto muito de falar, né? Mas antes de começar, para quem não me conhece, meu nome é Legend, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você curte MMORPG e participar do nosso Discord, tá? E hoje o tema é Ion. Qual é o futuro do Ion? O que esperamos para 2024? 2024. Esse vídeo é uma coisa bem resumida das últimas notícias que vem passando, né? Sobre esse jogo maravilhoso que eu joguei durante 14 anos e por acaso com a mesma classe. Você já me conhece aí da comunidade do Ion. E hoje eu venho trazer para vocês algumas informações um pouco tristes, mas assim, a gente fica na esperança, né? Eu não sei para onde começar, mas o Ion é um jogo muito antigo da NCSoft, né? Foi logo em sequência, depois do Lineage 2, depois do sucesso do Lineage 2, eles trouxeram um Ion para a gente. E o Ion passou por várias mudanças. Atualmente no servidor Retail, né? A versão atual do Ion, ele já passou do 8.0, né? E muitas pessoas não se agradaram com essa evolução do Ion. Então, o jogo, assim como os outros, como o World of Warcraft, né? Eles trouxeram a versão Classic para o Ion. E a versão Classic do Ion não deu muito certo. É assim, no começo o Hypo bastante, mas entrou aquela galera de bot, entrou a galera do RMT, a galera do Hacker. Rolou muito ban, algumas pessoas escaparam, né? Rolou polêmicas no servidor NA, né? Atualmente, a comunidade, inclusive eu, estamos no servidor europeu jogando. Olha que situação. Os servidores NA estão entregues à mosca. Então, estamos jogando no servidor europeu. Assim, apesar dos problemas, mas é uma comunidade muito grande. E o legal é que tem vários idiomas. Você pode aprender mais do que no Duolingo, né? Então, pelo menos, isso é divertido. Você consegue jogar em qualquer horário que tem player online. Tem um pessoal da Ásia, da Europa, pessoal do Ocidente aqui, NA, SA. Está todo mundo jogando lá. Se você quer jogar Aion de verdade, vá procurar o servidor da Gameforge. Essa é a minha principal indicação. Mas tem servidores privates, tem o Classic NA também. Vale a pena conferir, né? Mas não tem o número de player que tem no Gameforge. Eu não estou ganhando nada por isso, né? Só estou falando informações verídicas. Voltando ao assunto do Classic, né? Passou por várias mudanças. E hoje eu vou mostrar para vocês o que está por vir, né? Estamos na versão atual, que digamos que eu acho que é o 2.4. Vocês me corrijam aí nos comentários. E ainda vai chegar novidades, né? No servidor Classic da Gameforge. Como a classe Executora, né? Quase que não sai. Essa classe é tipo um assassino que tem uma distância um pouco maior, né? Das habilidades. E o Executora, basicamente, é um DPS que muitas pessoas compararam com o Vandal. A NCsoft em si não sabe fazer muitas classes novas, né? Eles fizeram a base do jogo e depois lançaram no Retail lá. O Gunslinger, o Sunweaver, o Ethertech, o Vandal. Todas essas classes foram terríveis, né? Vieram muito bufadas e o pessoal não soube equilibrar depois, né? E no Classic, eles estão inventando trazer classes de novo, gente. Então, veio esse Executor, né? Que vai chegar e já está confirmado. E essa classe é muito roubada. E eles fizeram também patch de skills. Que, por exemplo, qualquer classe vai ter fear. Qualquer classe vai ter dispel, entendeu? Isso é um assunto para outro vídeo, que é detalhe de patch notes. Mas vai chegar no Iron Classic essas atualizações. E ficou bom, até. Mas, assim, né? É preocupante essas notícias quando você escuta pela primeira vez. Mas, vamos estar lá jogando. Vamos conferir, trazer conteúdo. Em breve eu vou voltar com as lives na Twitch. Então, não se esqueça de participar do nosso Discord. E, assim, depois disso, né? Eu não sei se eu encontro aqui informações sobre a Executor, né? Para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu achei aqui. Vamos mostrar aqui para vocês. Não estava no script, mas eu vou mostrar aqui para vocês. É uma classe que, particularmente... Eles fugiram da história do Iron, né? Fugiram da história. É meio que... É um exilado. Ele abandonou tudo. E essa classe vai chegar em breve no servidor... Gameforge, tá? No servidor europeu. Já tem no NA, inclusive. Você pode testar. Ambos os servidores Classic têm mensalidade. E, assim... É... A cinemática ficou bonita, né? Mas o gameplay ficou um pouco roubado. Depois vocês procuram aí ver o gameplay. Essa arma aqui, ela lembra muito... É... A arma do Kratos. Porque ela estica. Isso aí, tá? Mas, visualmente, lembra muito... O Demo... O Demoslayer. Lá do Lost Ark. Eu achei esse nome. Eu esqueci. Shadow Hunter. Shadow Hunter. Tá? O Shadow Hunter do Lost Ark. Lembra um pouco. Tem também a Reaper do Tera. Pra quem lembra das antigas. É mais ou menos isso. Tá? Mas, agora... O assunto do Classic... Está sendo o 3.0, tá, gente? O 3.0 que aconteceu no servidor... Retail, né? Há muito tempo atrás. Junto com o lançamento do Free2Play do Iron. E veio o Level 55. Veio o Tiamaranta. Sarpam. Esses mapas que a galera super... Hypo, né? Perdão. Level 60, né? Ele foi um auge do servidor, né? Do servidor do Iron, assim. Porque foi o lançamento. Muita gente jogando. Foi muito divertido os mapas. Os conteúdos. E pro Classic... Ele tá vindo totalmente diferente. Não vai vir nem Sarpam. Nem Tiamaranta, né? O mapa, inclusive... Que o pessoal tá indicando aí. Comentando. É um mapa que se assemelha... Um pouco ao Underground... É... Ali do Tiamaranta. Mas não sabemos do conteúdo em si. Quem sabe o coreano... Traduz aqui pra gente, tá? E... O principal é sobre... Essa classe aqui, gente. Que tá chegando, ó. O Kung Fu Master. Né? A gente sabe que a NCSoft... Já lançou essa classe em outros jogos. Como o Blade & Soul. Tem o Stryker também do Lost Ark. E eles querem lançar também no Classic... Essa lutadora aqui. Ficou legal? Ficou. Mas, assim... Tá um pouco fugindo, na minha opinião. É... Da base do Iron, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o trailer da classe. Pra gente ver junto. E é pancadaria, mano. Já quero ver como vai ser as skins dessa classe, né? Aparentemente... Ela tá usando 7 letters, né? Um 7 leve. Eu não acredito que eles vão colocar um 7 shine. Isso aqui. Vai ser um 7 leve. Com certeza. Vai ter muito skill de controle. Mas eu acredito que eles vão fazer algumas mecânicas, né, gente? Do tipo assim... É... Carregar energia, né? Como tem no Kung Fu Master lá do Blade & Soul. Essas coisinhas assim, eu acho que vai vir com certeza. Tem skill de controle, ó. Aqui, Knock Down. Tem aqui, Knock Back. Tem Aerial. Todas essas coisinhas vai ter no Striker. Sei lá, qual vai ser o nome dessa classe. Porque eles sempre trocam no servidor acidente, né? Olha só. Aqui é um pouco mais das skills. Vai ter muito dodge, com certeza. Aqui a gente consegue já ver uma prévia, tá, gente? Isso aqui, é... Não sei se é a barra de energizado dele. Não vai ser mana, talvez. Mas, olha só. Esse patch vai ter algumas mudanças, né? Olha só os mapas que estão vindo. Isso aqui é um mapa novo, tá? A gente consegue ver um pouco aqui nas fotos. Eu vou colocar esses links na descrição. Vai ter cabelos novos. E vou mexer na UI do jogo. O layout, assim... Da barra de skills, habilidades. Esse aqui é o mapa, ó. A gente vai de barco também. Vão ter cabanas, né? Pra gente disputar. Isso é interessante. Esse é um conteúdo do Ion que sempre dá certo, né? E a previsão é pra que isso chegue dia 25, tá? Dia 25 do 11. No servidor coreano. Aí a gente vai trazer mais novidades aqui. Acompanhe os grupos do Facebook. O nosso Discord. Pra gente estar sempre ligado nas novidades. Beleza. Isso aqui eu não entendo coreano. Deixo pra vocês. Que são bilíngues, né? E é isso. Além disso, o Ion também tem alguns outros projetos, né, gente? A NCC Software é gigantesca. Eles estão pra lançar, inclusive também em novembro, O Showcase do Trono & Liberty. Se você quiser saber mais sobre o Trono & Liberty, tem aqui no canal alguns vídeos, tá? Esse Showcase, eles pretendem divulgar a data, né? O pessoal tá falando que em dezembro vai estar chegando. Eu acho que vai atrasar mais um pouquinho. Mas, enfim. E dentro da NCC Software, eles estão também trabalhando com outros projetos. E já divulgaram que tem mais de 200 pessoas trabalhando no Ion 2. Jogo que foi divulgado, tá? Pra mobile, junto com outros projetos. Que a NCC Software, há quatro anos atrás, decidiu que iria lançar vários jogos mobile. Pra celular. Então veio o Blade of Soul 2, que flopou. O Lineage 2GM tá respirando por aparelhos, né? E o Ion 2 também viria em sequência. E rolou vários atrasos. E engavetaram, né? Eles não falaram mais nada sobre o assunto. Eu acredito que com o lançamento do Classic, eles arrecadaram muita grana. E agora voltaram a investir no Ion 2. E rolou algumas notícias, como o jogo tá chegando agora 100% PC. Todas essas baboseiras que a gente sabe que é mentira, né? Eu acho que ainda vai vir multiplataforma. Porque pra mudar tudo, a gente vai ver algumas semelhanças, né? Sempre vai acabar ficando algum resquício. Algum restinho de detalhe ali que ficou da época do mobile. Quando lançam esses jogos pra PC. Né? Vamos avaliar. E pra quem não viu o trailer, eu vou lançar aqui pra vocês, né? É um trailer de 2000... 2000, vai lá, cacetada. Que é quatro anos atrás. Eu sou ruim de matemática. 2019. Vamos ver esse trailer aqui junto, tá, gente? E eles prometeram muita coisa, gente. Tá muito bonito. Inclusive no Trono Libre, a gente tem essas baleias voadoras. A gente pode subir nessas baleias, tá? E fazer conteúdo. Se deslocar pra alguns mapas. Lembrando que isso aqui é só uma prévia que eles fazem, tipo essa cinemática barra gameplay. Pra vender aos acionistas. A galera investe. Aí eles começam a desenvolver. Mas nada disso aqui é real, tá? Isso tudo é simulado do projeto, né? Como se fosse um PPT em forma de vídeo, tá? Então a galera assiste isso aqui. Eles têm os eventos corporativos que eles vendem, né? É ações, né? Pra galera estar investindo no jogo e nos projetos. Então, aqui a gente vê um pouco do mago, né? Tem um pouco do combate, mas... Puramente nostalgia. Esse golem gigante que nunca foi utilizado. A gente viu em Silentera, né? Isso aí, o mapa parece um pouco de... Sanctum. Então eles meio que pegaram algumas coisas ali, né? Os conceptos, né? A gente viu que tem skins do Ion normal. Olha o bichinho no piano. É muito nostálgico. Esse piano tem em Pandemônio e em Sanctum, né? A gente pode pular em cima. Ion é um jogo maravilhoso, gente. Tem quem compare Ion com World of Warcraft pelo sistema de facções. E, assim... É o jogo da minha vida, cara. Assim, se você tem o jogo da sua vida, eu não lhe julgo. Então não julgue o meu. O meu é o Ion, com certeza. Eu jogo no NCSoft desde que eu era criança. Comecei aos 13 anos pelo Lineage 2. Joguei bastante. Quando lançou o Ion, foi minha paixão. Então... Esse jogo aqui... Eu não sei o que falar, gente. Eles pretendem lançar isso tudo, né? Conteúdo aquático. Conteúdo aéreo. Né? Não sei se vai ficar na mesma qualidade do Ion que a gente conhece. Porque muitas pessoas que jogam Ion... Que então vão jogar outras coisas. E acabam voltando pro Ion. Inclusive eu tenho um amigo meu, o Styx. O Styx comprou um PC Gamer fodão. E ao invés dele jogar algum jogo atual, ele tava jogando o Ion comigo, né? Então é bem disso, galera. É... Quando a gente gosta de um game, a gente volta pra conferir. Salve lá o pessoal do Ragnarok, do Tibia. Jogos mais antigos que o Ion, que o pessoal não larga de jeito nenhum. E eu não jogo ninguém, né? Cada um tem o seu estilo. É difícil você querer, tipo... Aprender um MMO novo. Porque é um jogo complexo, né? Então você se identifica. Você cria história do seu personagem. E é algo que cativa a gente, né? Eu... A gente vive de nostalgia, né? A gente não pode falar somente nos jogos. Mas nas músicas. Até na alimentação, né? Lugares que a gente gosta de revisitar, né? A gente gosta de... Reviver as nossas lembranças, né gente? E o Ion só tem lembranças boas. Pra mim. E vamos ver, cara. 2024 promete, né? Esse site aqui, ó. O site coreano. Tem muitas notícias. Acompanhem, tá? Eu não indico você ver o... O conteúdo do retail, né? Porque tá realmente abandonado. É... Eu acho que eles vão estar investindo muito no Ion 2. Como eles falaram nas últimas notícias. Então o Ion 2 vai vir com tudo, né? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Se você quer jogar um pouco de Ion. Nós temos mais de 200 players no nosso Discord. Somente de Ion, né? Somando um total 800 membros, né? Nosso Discord. E você é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo ao Legends MMORPG. Uma iniciativa muito pequena. Mas com um coração enorme. Pra acolher todo mundo, beleza? Um abração, galera. Sejam todos muito bem-vindos. E até o próximo vídeo. Valeu!